Começa hoje um dos maiores festivais de descontos do AliExpress. Por exemplo, teve gente na minha comunidade que comprou o Ambernick RG353P por R$597,00. E tem muita promoção boa acontecendo, a galera lá do meu Discord tá compartilhando vários cupons, tem link dele aqui embaixo, e por isso eu decidi separar aqui uns 10 produtos gamers que eu mais uso. Não é só console portátil, tem produto de todo tipo. Vou tentar passar por todos eles o mais rápido possível, começando por essa luzinha que eu tô deixando aqui no meu cenário agora. O nome da marca desse quadrinho de Pixel é Divum, e o modelo dele é o Evo. Feito todos os produtos que eu vou mostrar aqui hoje, tem link dele aqui na descrição. Eu gosto muito dele porque esses designs que você tá vendo aqui dentro, dentro do aplicativo de smartphone deles, tem literalmente milhares desses designs, e você pode montar a combinação que você quiser. Dentro da loja oficial deles, tem alguns cupons que você pode pegar aqui, eles se prepararam bem pra esse festival de descontos, fizeram imagens de divulgação e tudo. Esse é o cupom da loja. Pode ser que lá na minha comunidade você consiga um cupom pro AliExpress em geral. Então você vai somar um cupom com outro e comprar por mais barato ainda. Minha segunda recomendação é você visitar a loja oficial da Ambernic. O RG353P tá saindo por menos de 600 reais, mas agora também é uma ótima oportunidade pra comprar o Win 600. Em outros vídeos eu já dei todas as minhas opiniões sobre ele, mas apesar de tudo, esse é o console que eu mais jogo todas as noites. A facilidade de acesso do Win 600 me possibilitou jogar jogos da Steam de forma portátil pela primeira vez na minha vida, e os jogos da Steam tem uma série de vantagens sobre os jogos do Nintendo Switch, por exemplo. Os jogos da Steam são mais baratos, todos eles tem achievements e tem cloud save multiplayer de graça. Esse console tá me oferecendo bastante diversão e eu fiz uma adaptação meio doida. Eu coloquei aqui atrás dele um pezinho que é meio que universal pra todos os consoles portáteis. Quando eu abro ele, eu consigo deixar ele em pezinho aqui na minha frente. E muitas vezes é assim que eu jogo. Conecto um controle Bluetooth e mando brasa. E um outro achado da minha comunidade é o console GPD XP Plus. Normalmente ele custa R$ 2.200, mas hoje, com uma combinação de desconto e cupom, ele tá saindo por R$ 1.759. Algumas pessoas da minha comunidade do Discord já compraram, e pode ser uma oportunidade, ele é bem equivalente ao Odin, e tá saindo bem mais barato que o Odin, divide em 6 vezes. Se você tá procurando um console portátil Android bem potente, que venda no AliExpress, pode ser a sua melhor opção. Agora o que eu vou te mostrar é a melhor compra de todos os tempos que eu já fiz no AliExpress. É esse kit de chaves elétrico, que tem um design muito bonito, tem várias chavinhas, tudo magnético, e meio que ele abre e fecha os parafusos de eletrônicos automaticamente pra você. É muito, muito bom. Eu comprei em 2020, uso até hoje, e sem dúvida é a melhor compra do AliExpress que eu já fiz. Sempre recomendo ela. Uma outra coisa que eu comprei, eu acho que até antes de 2020, e não me arrependo dela até hoje, tô usando sempre, são os carregadores de bateria dessa marca NITCORE. Elas têm vários sistemas de proteção pra não danificar a bateria, elas mostram a carga da bateria, param de carregar automaticamente quando ela tá cheia. Se você tem pilha recarregável, seja do tamanho AAA ou do tamanho AA, eu só posso falar bem dessa marca. Lembrando que os links estão todos aqui na descrição, e vamos passar aqui pro próximo. Esse daqui é um USB Hub barra dock da Bacios. Você pode conectar ele num MacBook que tenha saída USB-C, ou mesmo num smartphone. Ele vai te dar saída ali HDMI, adaptador pra vários tipos de USB, entrada de cartão microSD, cartão SD. Ótimo produto e com um ótimo preço. Bacios tem ótima qualidade. Eu vou até recomendar mais produtos deles, porque eu adoro eles. Por exemplo, esse fone de ouvido é chamado Bacios Bowie. Ele tem uma luzinha legalzinha que pisca aqui na frente sempre, e ele é bem bonitinho, bem pequenininho, não chama muita atenção. O som é muito bom, conecta super rápido. Antes de eu tirar da caixinha e colocar no ouvido, ele já tá conectado. E o design dele é bem bonito. Pequenininho, minimalista, tem um ledzinho aqui na frente, conecta em mais de um aparelho ao mesmo tempo. Ótimo fone. Uma outra recomendação, caso você queira fazer um console portátil mais potente que todos os outros, é comprar um Poco F3, que ele tem um Snapdragon 870. Nele você consegue ter uma ótima performance de Playstation 2, de 3DS, e um bocado de jogos de Switch também rodam aqui dentro. E pra transformar seu Poco F3, ou qualquer smartphone, num console portátil, tem os Gamepad da GameSir. Eu agora tô usando o GameSir X3, que ele é mais ergonômico, e tem aqui também um cooler pra resfriar o seu aparelho, e melhorar a performance dele. Mas tem também o modelo X2, que é mais barato, e vem nos modelos USB-C e Bluetooth, que é universal. Um aparelho que eu não saio de casa sem ele, é esse Power Bank da Blitzwolf. Ele tem 20.000 mAh, quer dizer que dá pra carregar o iPhone algumas vezes, e ele tem uma saída de energia de 18 watts. Não é o mais rápido do mundo, mas eu acho que já é considerado um carregamento turbo. Eu gosto muito dele, tem um preço bem acessível, menos de R$200, e eu acho que com alguns cupons, você pode deixar ele mais barato ainda. Mas agora, se você quer um carregador ultra rápido, a marca Bacios, que eu mencionei anteriormente, ele tem 30.000 mAh, ou seja, 50% mais carga, e ele consegue carregar 65 watts. Quer dizer que eu consigo, por exemplo, conectar aqui no meu MacBook, e usar ele pra carregar o MacBook em tempo real, sem que o MacBook perca a carga, enquanto eu tô usando ele. Coisa fina. Agora, esse microfone aqui que eu uso. Esse eu comprei aqui no Brasil, na época eu acho que eu paguei R$660, uma coisa assim, mas, ele também vende no AliExpress, e custa R$373, e pra quem não sabe, o áudio aqui no YouTube, ou pra fazer live, é mais importante que a imagem, e é o áudio que prende a atenção das pessoas. Então, se você faz vídeo chamada, quer fazer live, quer um canal no YouTube, essa daqui pode ser uma ótima opção pra começar. Mas, se você quer gastar um pouquinho mais, tem aquele que vários YouTubers usam, que se chama HyperX, aquele microfone que tem uma luzinha vermelha dentro. Ele custa mais ou menos o dobro do preço, um pouco mais, que eu saiba, a qualidade dele é basicamente a mesma, mas, tem o ledzinho vermelho ali dentro, que deixa ele mais bonitinho. Tô deixando o link dele aqui na descrição, como uma segunda opção. Um outro produto que eu uso todos os dias, e talvez muitos de vocês nem imaginem, é um led espada. Basicamente, um sabre de luz, dos criadores de conteúdo. Charabisca, tá bom? Ele vem aqui com um controlinho, onde eu posso mudar aqui, pra toda a gama de cor, deixar roxo, deixar vermelho, deixar azul, deixar verde, e deixar ela aqui mais branca, ou mais amarelada, posso tomar algumas decisões aqui, eu gosto de deixar ela coloridinha, aqui num tom de azul, mais ou menos. Se você gosta de tirar foto, gravar vídeo, tá pensando em começar no YouTube, uma luz boa, é uma das coisas mais essenciais, que você tem. Eu uso um outro painelzinho, de luz aqui, da mesma marca, vou deixar o link, pros dois aqui na descrição. A verdade é que eu não viveria sem elas. Bem, esses são mais ou menos, uns 10 produtos do AliExpress, que eu uso praticamente, todos os dias, estão sempre aqui perto de mim. E aproveita pra me contar aqui embaixo, o que você comprou no AliExpress, que você não se arrependeu até hoje. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever, deixar aqui o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor e Emine, como sempre, eu volto no instante.